Só um aviso antes do vídeo começar, esse vídeo aqui não é um vídeo de treta, eu não quero que isso se transforme em outras tretas, é só a minha visão, a minha opinião, diante a coisas que falaram sobre mim e coisas que eu fiz, e é isso, hashtag paz, não é treta, não entendo um errado, pelo amor de Deus, e também não sai por aí espalhando ódio nos canais citados aqui, se tu tiver fazendo isso aqui, tu é um merda, e é isso aí, quero só dizer, que o vídeo vai tá separado por parte, e cada parte é a resposta sobre tal coisa, então vamos lá, começando pelo Tio Gin e seu último vídeo postado, o vídeo tem o título de Tio San e a comunidade mais podre do YouTube, vai se fuder, óbvio que isso tá dando a entender que o Tio San aqui é podre, então vamos lá, bora ver com calma e responder com classe. Bom, o vídeo do Gin começa revivendo uma mini tretinha que teve lá no Twitter há um tempo, e essa treta é nada mais e nada menos que o vídeo que eu fiz sobre o Marco dos Anjos, onde o Marco dos Anjos passa de uma maneira bem merda a suposta morte do cantor Kevin, que no vídeo ele só se divulga e colocou uma thumb título falso, dando a entender que o cantor faleceu, sem antes de realmente falecer, eu fiz um vídeo sobre isso, e problematizaram a questão de eu monetizar o meu vídeo, só que mano, é o meu trabalho, eu acho certo monetizar, e eu monetizei, eu tava falando sobre o Marco dos Anjos, era impossível não citar o Kevin, se não acham certo isso, tá tranquilo, é uma opinião, eu respeito, só que a partir do momento que começam a me ofender por terem uma opinião diferente da minha, aí eu já não concordo, mas enfim, depois disso, começaram a falar que se fosse o Digo, ele não monetizaria o vídeo sobre, só que olha só, no mesmo dia que eu postei o meu vídeo, o Digo também postou um vídeo sobre, monetizado e tudo mais, logo obviamente pararam de me criticar por isso, porque por algum motivo da vida, nessa comunidade de opinião e comentário, parece que o Digo é uma verdade absoluta, e tudo que ele faz é o jeito certo de se viver, só que mano, cada um tem a sua opinião, as suas convicções, do que acham certo e do que acham errado, porém, como as pessoas não tinham mais esse argumento pra usarem contra mim, que eu tinha monetizado o vídeo, não satisfeitos, ainda querendo ver problema no vídeo que eu tinha feito, foram averiguar as tags do meu vídeo, onde na tag eu coloquei MC Kevin, entendo o caso MC Kevin, MC Kevin entendo o caso, e MC Kevin caindo do prédio, pra quem não sabe, tags geralmente servem pra filtrar seu vídeo, usuário pesquisar algo relacionado a tag, ou até mesmo a própria tag na barra de pesquisa, e assim, quem tá pesquisando algo relacionado, encontra o vídeo, e isso gerou uma treta, porque começaram a problematizar as minhas tags, sério, começaram a falar um monte de coisa, do tipo, ah, olha as tags do vídeo do tio Sam, são muito contraditórias, mas é um arrombado mesmo, ou então que era antiético botar MC Kevin caindo do prédio nas tags, que era imoral botar MC Kevin nas tags, porque eu tava farmando com o nome dele, que o Diego fazendo vídeo sobre o Marco dos Anjos, ele nunca iria colocar MC Kevin nas tags, e mais um monte de coisa que, mesmo eu não concordando, eu respeito, é opinião, cada um tem a sua, tá tranquilo, tá de boas, até porque isso, eu acredito que esse negócio de tag e tal, em específico é questão de ética e moral, não tá ninguém certo e não tá ninguém errado, Mano, é de que moral cada um tem a sua, sabe? Não é só porque eu acho certo, que é certo, e também não é só porque uma pessoa acha que é errado, que é errado, sabe? Só que né, começaram a me comparar com o Diego, que desculpa, eu não sou o Diego, se o Diego não faz, não significa que eu não vou fazer também, e isso não significa que é errado, eu tenho a minha maneira de pensar e ele tem a dele, cada um tem as suas convicções e vida que segue, depois disso, começaram a falar que essa tag era um desrespeito e papapá, papapá, algo que pra mim não é, pra mim não é errado, pra mim não é desrespeitoso, se a pessoa acha, tudo bem, cada um tem o seu direito e tá tranquilo, e vida que seguiu, eu não quis treta com isso, porque não é motivo de treta, isso vai muito de cada um, como eu disse, é uma parada de ética e moral, cada um tem a sua, igual a opinião, cada um tem a sua, né, obviamente, Só que o Gim, ele voltou pra esse tema depois de um tempo, ele comentou sobre isso nesse vídeo, algo que sendo bem sincero, foi bem desnecessário, só que se ele voltou, eu acho que nada mais justo do que chamar alguém que era fã, e já teve um contato com o Kevin, pra perguntar se é realmente desrespeitoso e perguntar o que achou do vídeo e o que acha disso de tag, Então, MC João JP, me diz aí a sua visão sobre tudo isso, se é desrespeitoso ou não, o que tu achou disso das tags, enfim, acho que nada mais justo que alguém que tava perto do Kevin, fala o que achou. Sabe rapaziadinha, tio Sam na área, mentira rapaziada, não sou tio Sam, sou MC João JP, canto funk, meu nome é João Pedro, é, o que acontece, algumas pessoas estão entendendo errado a mensagem positiva que ele quis transmitir, que ele passou, eu sou muito fã do Kevin, eu tava muito próximo de conhecer o Kevin, é, uma semana atrás do acontecido, uma semana antes, ele tava conversando com o meu empresário, é, sobre uma oportunidade de começar a gravar, eu começar a gravar na produtora nova dele, assim que a revolução estivesse pronta, e passou uma semana, aconteceu essa tragédia todo, e eu tava muito mal, eu fiquei muito mal, e até hoje eu tô mal, até hoje eu me sinto mal, porque eu realmente sou muito fã do Kevin, até hoje, e a mensagem que o Gui passou, o tio Sam passou, pra algumas pessoas foram, tipo, uma energia negativa, é, que ele quis hypar, ou algo assim, tá ligado, é, eu não entendo o que se passa na cabeça de cada um, mas eu quero que vocês entendam, eu também não sou ninguém, mas entendam, para um pouco, vê o vídeo de novo, não foi isso que aconteceu, e sobre a tag, é irrelevante isso, é, com o sim tag, e a, e a, geral que girou, sabe, infelizmente, girou uma energia negativa, foi pra um lado negativo, mas é normal da internet, então eu só peço que entendam, eu sou muito fã e fiquei muito feliz, pela mensagem boa, que o tio Sam passou pela, é, pra vocês no YouTube, eu gostei muito, até mesmo mandei mensagem pra ele no, no WhatsApp, então é isso aí galera, peço que vocês entendam, é, não julguem as pessoas, assim, sem, sem saber o que realmente aconteceu, tamo junto rapaziada, espero que vocês entendam meu ponto de vista, e é nóis, MC João JP, tô com o Instagram desativado, tá bom, vou, vou voltar com o Instagram, esquece. As pessoas, elas tem o direito de achar o que quiser, porque, é como eu disse, vai muito de cada um, só que pra mim, entre o tio Gui, e alguém que era próximo ao Kevin, eu acho que nesse quesito, vale um pouco mais, o lado de quem era próximo, então, ainda nesse ponto, eu, não acho que fiz nada de errado, eu tô tranquilo, eu não acho que errei, tá de boa pra mim, eu tô de consciência limpa, se o Gui, ou, se alguém, que tiver assistindo esse vídeo aqui, acha, tá tranquilo, tá de boas, só não precisa me atacar por isso, como algumas pessoas fizeram, e começaram a fazer de novo, depois do vídeo do Gui, porque isso, em especifico, toda essa treta, faz muito de cada um, falam tanto sobre opinião, e, etc, e só porque eu fiz algo, e eu acho moralmente, e eticamente certo, começaram a me julgar por isso, sendo que, pra mim, não é errado, e também, não significa que tem alguém nessa história que tá certo, ou tem alguém nessa história que tá errado, porque vai muito de cada um, e a base de tudo, é só respeitar, saca, é só ficar de boa, em paz, não tinha porquê reviver uma treta, que vai muito de cada um, sei lá, meio desnecessário, e é isso, bora pro próximo tópico. Ai, ai, só pra quem estiver boiando, há pouco tempo atrás, eu fiz um vídeo onde eu mostrei o canal de um ano, que gozou em dar um abraço numa garota, e que conta histórias dizendo que o sonho dele é ser de outras meninas, e que garotas são objetos. Lembrando, eu não fui o primeiro a mostrar esse caso, esse canal, e que eu me inspirei em outros criadores pra fazer o meu vídeo, tá na descrição, daquele meu vídeo. Só que adivinha, não só o game, mas muitas pessoas começaram a falar que, oh my god, tio Sam está dando palco, tio Sam fez errado em fazer um vídeo sobre ele, e coisas desse tipo, tio Sam não aprende, tio Sam mercenário, por monetizar o vídeo, valeu, tem de tudo, tem até gente me xingando por ter feito o vídeo em si. Só que vamos lá, eu entendo quem não gosta, e quem enche errado, tá de boa, por mim, é só não assistir, tá tranquilo. Só que pra mim, eu acho totalmente sem noção, ou sem cabimento, as pessoas começarem a problematizar o meu vídeo, ou eu, do que um assediador. Isso pra mim, não faz nenhum sentido. Porém, cada um tem o direito de opinar, e comentar, e achar o que quiser. Eu só tô dando o meu lado, tá? Na minha opinião, vamos ser bem sinceros, diante a toda essa minha carreira aqui no YouTube, a gente sabe muito bem que tem uma galera que tá no meu pé por um tempo, por inúmeras coisas que eu fiz e deixei de fazer, e que vão transformar e vão problematizar a maioria das coisas que eu faço. Sério, tem gente aí que quer muito que eu tome um expose e eu caia, o que pra mim, isso daí vai muito além do que uma crítica, e eu considero sim uma perseguição. Eu, não que seja, mas eu, na minha opinião, considero. Não que seja o caso do Gin, nesse vídeo aí, não, não tô falando que o Gin me persegue, nada do tipo, não entendam isso. Mas a gente sabe bem que tem algumas outras pessoas aí no Twitter, no YouTube, que gostam, gostam de ter meu nome na boca. Porém, nesse caso em específico, as pessoas tão usando o fato de eu ter feito o vídeo, pra transformar isso em um argumento contra mim. Tão basicamente anulando o fato que eu expus um assediador, e tão colocando como se eu fosse o problema por expor ele. Então, pra mim, eu fico tipo, peraí, que porra é essa? O problema não tá em mim, tá em quem tá fazendo merda na internet, não é o contrário, que cabeça é essa? Agora, é errado expor alguém que faz merda? Não sei, eu acho que não. Algumas pessoas, elas tão usando como argumento contra mim o seguinte, Ah, mas você não deveria ter mostrado o nome. Ah, mas você não deveria ter monetizado o vídeo. Ah, mas você só tá dando fama pra ele. Vamos ser sinceros aqui. Cês acham que o cara vai virar o quê? O novo PewDiePie e todo mundo vai amar o que ele tá fazendo. Ou o que ele faz. Ainda mais depois que eu mostrei o quão fracassado esse cara é, e o quanto de merda que esse cara faz e fala publicamente. Cês acham que ele vai virar, sei lá, o novo... Windows Onune Felipe Neto com 40 milhões de seguidores. Obviamente que não, velho. Ele pode sim ganhar uns inscritos, as views aumentarem, porque infelizmente pode ser que algum doente goste. Só que, por sua grande maioria, o pessoal vai estar lá pra denunciar os vídeos, pra comentar negativamente, e ele sempre vai ser reconhecido como um assediador que gozou com o abraço. Isso vai manchar a carreira dele e não transformar ele num popstar. Ele pode sim ganhar umas views, uns inscritos, só que depois de um tempo, ninguém mais vai se lembrar dele. Quando se lembrar, vai se lembrar dessa imagem bosta que ele é. Infelizmente, eu não sou polícia, eu não posso levar isso pra justiça, é caro, etc e tal. Então, o mínimo que eu posso fazer é expor a merda que ele faz. Entenda só uma coisa, é o canal do cara que tá fazendo merda. O canal do cara que tem que cair. O que ele faz e deseja é uma das piores coisas do mundo. É um absurdo ele aparecer publicamente, falando que o sonho dele é tocar em garotinhas contra a vontade delas. Dizendo que gozou abraçando uma menina e que o sonho dele é abusar alguém. Tipo, que porra é essa, mano? Tô expondo um merda que faz coisas merdas. Que tem menina se ferrando por conta de um merda. E vocês acham justo falar que o errado dessa história toda sou eu? Mano, desculpa, eu não consigo engolir isso. A minha opinião diante desse caso aí todo, que tão falando mal de mim, falando dando a opinião que eu tô errado e papá, eu não consigo engolir. Por exemplo, eu entendo totalmente não gostar do título, não gostar da thumb, cada um tem o direito de gostar do que for. O título do vídeo era o novo Z, pior que o Z, alguma coisa assim. E uma pessoa próxima chegou em mim, falou que era zoado, falou que se dá pra mudar e eu mudei, porque realmente era merda. Só que porra, o problema tá longe de ser eu por ter feito o vídeo. E se tentarem usar o argumento de, ah, Tio Sam, mas daí é só uma crítica e tatatá, tatatá. E eu realmente quero entender que crítica é essa, que só é voltada pra mim, se outros canais fizeram vídeos também. Que inclusive, o meu vídeo foi inspirado em outros criadores. Só que, né, parece que pra alguns, o problema tá só em mim. Eu não sei. Talvez o meu achismo de estar sendo perseguido, pode realmente ser verdade. Mas lembrando, essa é só a minha opinião. E saibam, só de uma coisinha, se eu ver que tiver algum merda, fazendo merda, fazendo algo parecido, eu vou fazer vídeo sim expondo a merda que ele tá fazendo. E eu não me importo de mostrar isso pra vocês, porque eu não acho justo, o merda tá na internet fazendo o que faz, e não escutar e não ser mostrado a merda que tá fazendo. E eu acho que é mais problemático o cara que tá fazendo esse tipo de coisa, do que eu que tô expondo o que ele tá fazendo. As convicções que eu tenho, eu acho que o certo a se fazer numa questão dessa é expor. Porque, porra, deixar debaixo dos panos e fingir que nada tá acontecendo, eu, pelo menos, acho muito mais errado do que expor e mostrar o que o cara tá fazendo. Enfim, essa é a minha visão, a minha versão sobre o que falaram sobre mim, por ter feito o vídeo dele, do Heikari, no caso, e é isso. Não que seja uma verdade absoluta, nem nada do tipo, mas é a minha versão, é a minha opinião. Se tu não concorda e acha besteira tudo o que eu disse, tá tranquilo. O ponto é respeitar, saca? Respeito. Não gostou? Ok. E agora, bora pro próximo tópico aqui, que eu acredito que seja o último. De boa, véi? Beleza? Eu tava de boas no dia 8 de julho, eu tava tranquilinho na minha, véi. Daí eu postei. Eu tô todo felizinho com o resultado dos últimos vídeos. Finalmente eu me encontrei, tô me sentindo mais solto, estou mais à vontade, feliz e motivado. E quem não gostou, com todo respeito, mama aqui. Ai, velho. Eu confesso, tá? Esse mama aqui foi totalmente desnecessário e eu sou um baita cara arrogante de merda. Então, desculpa quem ficou meio que ofendido com esse mama aqui. Foi bem bosta. Só que, no geral, quando eu postei isso, eu tava me referindo a isso aqui, sabe? De tá aqui com vocês, com vídeo com webcam, conversando, etc e tal. Porque vocês sabem, mano, quem me acompanha sabe, a minha maior dificuldade sempre foi câmera. Porque eu tenho insegurança, eu, sei lá, não me sinto confortável por causa da minha aparência, o pessoal fala do meu queixo, do meu nariz e é algo que me incomoda. Eu sempre não fiz vídeo com câmera por causa disso. Mas, enfim, postei isso porque eu tava feliz, pá, tô vencendo a insegurança, tô de boas, dale. E daí, fui ver um pouco dos comentários, inclusive o MRP, um outro criador aqui da comunidade, comentou o seguinte, cara, eu ia falar isso hoje pra ti. Vi um vídeo seu hoje e fiquei felizão porque você conseguiu ser mais você. Parabéns, mano, você ficou muito à vontade na frente da câmera. Daí eu respondi, valeu, mano, vindo de tua maior moral porque o cara, é sério, ele é muito bom. O cara é bom, velho. Tô é bravíssimo interagindo com a câmera e mesmo que seja um desafio pra mim, eu tô tentando. Até dançar, eu tentei no vídeo hoje. Como eu disse, esse post foi pra falar que eu tava mais feliz, que eu tô feliz em tá conseguindo fazer vídeo com câmera. Daí eu fui jogar um pouco de FIFA, eu não tenho cara de jogador de FIFA, mas fui jogar FIFA com meus amigos e depois de um tempo eu voltei pro Twitter. Eis que o Matheus505, um criador aqui do YouTube, é um cara muito bom, inclusive, eu respeito demais o trabalho do cara, é, a gente já tinha conversado, a gente tinha um contato com o outro, um cara que eu respeito, mano, o cara é muito gente boa. Ele fez um post totalmente infeliz, tipo, infeliz pra caraca. Ele postou o seguinte, tô falando sobre isso porque muitos de vocês não sabem, não me seguem no Twitter, e é isso que acontece no Twitter. Twitter é só treta, mano. Por isso que eu desativei. Eu ativei de novo pra ler aqui e fazer o vídeo porque eu precisava, mas eu vou desativar e não vou usar mais. Mas, enfim, ele postou, com todo respeito, mas falar que se encontrou e que tá feliz fazendo vídeos assim é muito zoado. Daí ele postou aquele meu post com as três últimas thumbs do canal. Daí eu fiquei puto porque aquele post não tinha nada a ver com os vídeos, meio que desnecessário e não foi atrás de interpretar o texto muito bem. E eu fiquei realmente bravo, mano. Eu falei um monte de merda sem nem pensar. E falei, o cara quer ditar como eu fico feliz ou não. Decepcionante. Sendo que ele não quis ditar nada, ele só postou ali e deu uma opinião sobre algo que ele supostamente entendeu. Daí eu falei, sem contar é claro que eu tava me referindo a formato de vídeo, me sentindo solto em gravar com câmera, que sim, foi a minha maior dificuldade, etc e tal. Mas, né, mimimi reinou agora, Matheus. Que, inclusive, de novo, desculpa, o mimimi desnecessário. Tio Santo, foi merda. Mimimi, bosta. Não, não precisava disso. Daí ele foi lá e me respondeu. Ele falou, falar mimimi é foda. Você falou tanto que ia mudar que ia dar seu melhor e eu pego bem com seus vídeos de história e humor, mas fiquei decepcionado quando voltou pro conteúdo apelativo e eu não acho que a imagem de bonzinho que você tenta construir condiz com os vídeos de tragédia. Daí eu respondi uma mensagem que eu acho que vai estar passando aí no vídeo, pode dar um pause, só que agora eu vou falar além da mensagem, sabe? Tipo, se ele tivesse decepcionado com o que eu tô fazendo, tá tranquilo, ele fazia um post falando, ah, olha esses vídeos aqui do Tio Sam, eu achei as Thames uma bosta, o Tito uma merda, o vídeo uma bosta e tá tranquilo. Só que o post que ele fez, a mensagem que ele fez, fez com que ele induzisse as pessoas a acreditarem que eu tava falando, que eu tava feliz falando sobre, sei lá, a garota que quer, que quer não, né, que sonha, sendo que eu não disse isso, velho, eu não disse. Desculpa, Matheus, mas isso foi uma baita infelicidade que tu fez. Ok, depois você veio e falou o que mais? Não tô achando o comentário. Depois você falou assim, eu não tô tentando ditar como você ficar feliz ou não, eu só acho muito zoado que sempre que o seu canal está em baixa, entre as, porque pra mim nunca esteve, 50k no vídeo é muita coisa, você aprende a ficar desesperado pra encontrar algo sobre o que comentar. O que ele, como um todo, tentou passar é que eu tava me vangloriando em estar feliz pelos vídeos pesados, saca? Só que o post exclusivo, ele foi mentiroso, ele me tachou como um cara que tô vangloriando o fato de, oh meu Deus, tô feliz, tô fazendo um vídeo pesado. E, enfim, eu só acho que você foi bem infeliz, saca? Eu postei isso lá no meu próprio perfil e você cagou. O Matheus simplesmente cagou. Eu tentei entrar em contato com ele, mas é impossível. O cara me bloqueou, bloqueou minhas DMs e é difícil. Mas, enfim, Matheus, o post em si influenciou muitas pessoas a falarem um monte de merda. Tem gente falando que eu mereço tomar uma surra, que vai parar de assistir os meus vídeos. Não que daqui seja o motivo de eu estar fazendo esse vídeo resposta pra ti, mas tem muita gente falando um monte de coisa, saca? por conta de um post infeliz. Se o post fosse sem ali o meu outro post, só as thumbs e falando que meu conteúdo é uma merda, tá tudo bem, ok. Só que... Não, mano. É, não. Não é verdade. O que você postou é uma mentira. Você tá mentindo pro povo. Você tá influenciando pessoas a acreditarem numa mentira. Tem 236 tweets, 3 mil likes, 114 comentários mentirosos de algo que eu não fiz. mas, enfim, essa é a minha versão sobre isso. Saco que no fim, você só postou algo que não é verdade. E eu acho que isso é bem zoado porque você tá influenciando as pessoas a acreditarem numa mentira. Sendo que eu só tava falando de tá feliz em tá vencendo a minha insegurança aqui, vencendo a minha insegurança de fazer vídeo com a Bicã. Já em relação aos vídeos pesados, eu vou beber uma água e a gente já entra nesse tópico. Não queria tá envolvido com uma treta com o Mateus505 até porque eu respeito o trabalho do cara. Eu gosto do trabalho do cara. O podcast, que é um podcast lá na beira do laguinho lá, do riozinho, é muito foda. Mas, por algum motivo, ele só quis caçar uma treta meio que merda. Enfim, desculpa-se pelo meme-zi, pelo mama-ki, por parecer ser um ignorante. Eu assumo que tava errado, tô errado nessa parte. Só que o seu post é mentiroso e você tá distribuindo de certa forma um ódio que é mentiroso, dando a opinião de algo que eu não disse. E é isso aí. Tudo de bom pra tu. Acho que eu só quero paz com tudo, respeito com tudo. E é isso. Falou, mano. É, é nóis. É essa a minha versão dessa porra aí. Mateus, aqui ó, olhando nos seus olhos, velho. Se algo te deixa chateado, te deixa decepcionado, se eu faço vídeo, como que você falou, vídeos de conteúdo apelativo, vídeo de tragédia, desculpa. E você tem total direito de não gostar. Só que o ponto mesmo daquela postagem em si é porque eu tava feliz em estar mostrando meu rosto e é isso. Somente isso. Chat ou pessoal que estiver me assistindo nesse vídeo, por favor, não precisa gravar sobre isso, não é uma treta, eu só quero me resolver mesmo e seguir minha vida, meu caminho de boa e paz, porque cansa muito ficar tretando no Twitter. Agora eu vou beber minha água e falar sobre o conteúdo pesado. Falou. Essa parte eu vou tentar ser o mais breve possível porque o vídeo já tá longo pra caramba. Tem algumas pessoas criticando o fato que os temas atuais dos meus vídeos estão apelativos ou pesados, ou então que as thumbs estão pesadas e apelativas. Então vamos lá, né? Eu vou dar a minha visão diante o meu conteúdo atual. Depois do comentário Infeliz do Matheus, onde ele falou dos vídeos atuais, muita gente começou a falar também, falando que era desnecessário, etc e tal. O que, beleza. É só a opinião da pessoa que não gosta de consumir esse tipo de conteúdo. Tá tranquilo. Se eu não gosto de tal coisa, eu não vou consumir. Eu só não vejo sentido não gostar e começar a problematizar isso, saca? Só que, mano, olhando pro meu canal e sabendo que os temas são pesados, eu não consigo ver problema nisso. E eu vou explicar o porquê. Porque na minha opinião não é um problema. Há muito tempo, desde que eu criei o meu canal, eu faço temas pesados. Às vezes eu posto algo diferente aqui, posto algo diferente ali. Só que, por grande maioria das vezes, os temas são pesados. O meu canal cresceu assim. E eu decidi fazer o conteúdo assim. Porque eu acredito que é importante comentar sobre, sabe? Comentar sobre a garota que sofreu racismo no Twitter, que foi um dos vídeos que eu fiz lá no passado com o Stott, que foi bem importante. Ou então falar, sei lá, da garota que sofreu gordofobia no Facebook, que também eu fiz um vídeo há muito tempo atrás. E nesses vídeos, todos, sempre eu tento passar uma mensagem legal e de apoio para as pessoas que estão passando por algo parecido. Eu mostro o caso como um todo e no final ou no meio, sei lá, eu tento passar da minha maneira alguma palavra de incentivo. Eu tento. Eu, Tio Sam, eu acho necessário sim comentar sobre a Tik Tok que sofreu racismo e escutou que negra não pode fazer cosplay. E no vídeo, tentar motivar pessoas negras a fazerem cosplay. Eu não vejo problema nisso, saca? Eu acho necessário. O tema, ele é sim pesado. Documentar sobre é uma parada pesada. Só que em nenhum momento o conteúdo, ele é mentiroso. Eu não tô mentindo em título, eu não tô mentindo em thumb. Tudo que eu falo é pra expor o caso e transformar isso numa reflexão. Eu acho importante falar e expor merda na internet, como é o caso do Hikari. Eu acho importante falar sobre romantização e aprender nos comentários que na real pode ser um fetiche. É pra isso que eu acredito ter feito um canal de opinião, pra opinar sobre qualquer coisa do mundo, seja um cajorrinho ou um caso pesado. Ou então opinar sobre algo que tão falando de mim como é o caso que eu tô fazendo aqui e agora. Eu acho maneiro, saca? Na minha opinião, não tem problema algum tu fazer esse tipo de conteúdo. Desde que tu seja respeitoso e que não ofenda ninguém. Eu não tô falando que tal pessoa morreu sem morrer. Eu não tô falando que racismo é certo. Eu não tô falando que gordofobia é certo e que casos absurdos é certo. Eu tô sim comentando sobre coisas pesadas, só que sempre eu tento tirar uma reflexão diante a elas. Quem não gostar, é simples. É só não assistir. Eu entendo de boa, porque realmente, às vezes é chato só ver tema pesado. Só que é esse o conteúdo que eu decidi fazer. É essa carreira que eu quis seguir. Eu poderia criar um canal falando sobre jogo? Eu poderia. Inclusive eu criei, eu tenho um sanzinho lá onde eu faço qualquer coisa. Só que a carreira que eu quero seguir não é essa que eu quero, saca? Quando eu quiser fazer vídeos mais descontraídos aqui no Tio Sam, eu faço. Só que na minha opinião, o meu conteúdo pesado ou não, pra mim, o que eu faço? Não tem problema nenhum. Quem tiver vendo algum tipo de problema, não tá se sentindo confortável em assistir, etc e tal, tá tranquilo, velho. A pessoa tem todo o direito do mundo e eu entendo e respeito de verdade, porque eu sei. De novo, volto a repetir. Às vezes é chato só ver um tema pesado. Mas é aí que o YouTube, ele volta a ter sentido. Tem outros criadores de outros ninjas, de outros conteúdos pra tu assistir, saca? Se tu quer, sei lá, ver um vídeo engraçado, procura alguém que seja engraçado. Se tu quer ver uma notícia ou ver algo pesado, assista quem faz esse tipo de conteúdo. O YouTube, ele foi criado pra isso, sabe? O público, foi feito pra isso. É o público que decide o que quer assistir, etc e tal. E eu não acho muito legal um criador tentar meio que dizer o que é legal, o que é chato, sei lá, saca? E como eu disse lá no começo, se a pessoa não gosta, é muito simples. É só não consumir do que me julgar. Enfim, eu acho que é isso, é esse o meu lado diante a todas essas coisas que estão falando sobre mim. Provavelmente tem gente que vai discordar, tem gente que vai concordar, e pra mim, é esse o sentido de ter um canal de opinião, de ter uma opinião sobre algo e dar a sua opinião sobre determinada coisa. Só que a moral de tudo é você saber respeitar a opinião independentemente do que seja. E eu espero muito que vocês respeitem a minha opinião caso vocês não concordem. E se você não concorda, pode deixar aí embaixo nos comentários, fazer vídeo, desde que não me ofenda. Tá tranquilo, tá de boas. O que eu falei não é nenhuma verdade absoluta e que vocês têm que seguir isso. É somente o que eu penso e o que eu acho. Pode ser que um dia no futuro eu veja esse vídeo aqui e pense, mano, porra é essa? Eu não penso nada disso? Pode, pode ser que um dia eu veja e pense isso. Só que no momento, é essa daqui a minha opinião sobre tudo isso daí. E por favor, isso daqui não é um vídeo de treta, eu não quero que vocês vão atacar ninguém. Não faça isso, por favor. Se vocês fizerem, vocês não estão fazendo a coisa certa e eu não apoio nem um pouco isso. É realmente só a minha opinião e o meu lado diante de algo que estão falando sobre mim. Por muito tempo, as pessoas falaram sobre mim e eu fiquei quieto e eu cansei disso aí. Enfim, é isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam e até a próxima. Foi muito massa dar a minha opinião sobre tudo. Fui. Até a próxima. Eu acho que eu já falei até a próxima, né? Beijão. Tio Sam